a rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer os cinco tipos de jogadores de toys 5 eu garanto que você ou algum amigo seu vai se identificar rodar a vinheta eu tava pensando em postar um vídeo mas velho eu pensei pô velho eu não vou trazer uma gameplay porque gameplays eu já trago muito o que é que eu faço aí eu peguei lembrei que eu podia fazer um vídeo diferente e vai ser esse vídeo de hoje eu preciso muito saber o feedback de vocês se vocês gostam desse vídeo ou não esse aqui vai ser meio que um teste deixa teu feedback porque vai ser importante eu tenho uma dica para você coloca zp no crossfire velho quer comprar zp mais barato que na z8 vai na extreme cash e eu não tô brincando não é pegadinha lá é mais barato que a z8 e é 100% seguro e esse preço você só consegue através da página com entre em contato com eles através da página e garante o zp lá e aproveita que lá na página deles também tá tendo um sorteio de 100k de cash para todos os jogos só na extreme você compra zp mais barato que na z8 e ainda concorre a ganhar prêmios enfim vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo cenas somente demonstrativas ai papai bora lá to indo aqui relaxa relaxa cuidado velho confia não no moleque não é não confia no pai que o moleque joga demais desculpa aí vou fechar aqui aqui como não quer nada ali devagarzinho ai meu deus cara vai dar merda relaxa relaxa eu ganho tá tu não confia não é não não presta atenção presta atenção eu vou dar uma baleta na cabeça só uma só eu não gosto de só mostrar muito não sabe mas eu não sei tá fica pedindo meu deus é muito ruim esse lixo eu deixei eu deixei cara a gente tá errando aqui na bepa bora 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 todo mundo bora 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 tá vindo tudo bem bora fechou vou ficar meio por ficar aqui no meio cuidando oi spike banga fuda aqui banga fuda aqui aqui não tem ninguém não vai vai no fundo também tem ninguém já se liguei tem um cara mirado lá por um cara mirado lá na naves meu deus cara tem o cara mirado no fundo que nem um imbecil, esse lixo, bora virar essa porra de novo, agora eu fiquei puto com esse moleque, eu vou puxar a alpa aqui, eu quero ver ele me matar eu vou ficar aqui no meio então, aqui não tem ninguém não, aqui não tem ninguém não, tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando esse gol do jeito que a gente vai morrer de novo ah meu deus, um louco palmeirado na moral, confia nessa porra, vou ruxar aquele fundo, aí eu quero ver esse imbecil tá lá de novo pera ai Nish, faz a terceira velha, tu já morreu duas vezes seguidas, confia cara, não pera ai não é, vamos ver, vamos ver que é melhor eu quero nem saber se tem fundo essa porra ah meu deus, fodeu, 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 desligou a tela aqui, pera ai ô Nish, tá tudo bem ai? fodeu frete pra mim Nish, frete pra mim, calma ai, calma ai vai pra merda também, ai se bora, vai tomar no eu acho que agora vai dar certo, pensei no ataca aqui, eu roubo tô indo pelo esgoto, tô indo pelo esgoto slow... cuidado não vai dar certo, relaxa relaxa ai, relaxa ai vai slow, vai slow vou pegar ele escosta, vou matar tudo em costa, vou matar tudo em costa vai velho relaxa, confia cheio de faca na mão, que é mais rápido é mesmo? ó, dois tantos tiram aqui no meio, eles vão dar meio eu vou entrar agora, pera ai calma, eu vou entrar agora, vou entrar agora aqui, aqui, tudo encosta, tudo encosta, tudo encosta, tudo encosta, tudo encosta, tudo encosta porra eu morri velho foi mal eu tô eu vou ficar aqui na vei ninja cuidado aí na bebê e aí então os notos ruxando calma eles não vai cuidar daí velho se morrer passa calça calça velho acho que vai ser a velho tô vendo aqui a varanda por enquanto tem nada não morri aonde moi no alucinado passa caó passa aonde eu to dentro da alucinado para sacar o direito aonde pô fala ai eu to na varanda aqui fundo A caramba agora já ta aqui Zorro ele já ta ai cara atira atira alucinado passa caó direito vei éi moxa fica meia hora para falar eu passei ei ei bora aí bora aí se liga ó eu vou fazer a taxa aqui é rápido eu vou mocar, já vou flechar, a gente vai, o Luciano, o Luciano tá indo pra uma ninja, ninja, volta, 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 tá de c4, tá de c4 ninja, cuidado, cuidado enquanto eu vou passar aí. Ei, namorado, se liga mais, se liga mais, o cara pode tá pegando costa, olha aqui, abre, abre a cala aqui, os caras podem avançar aqui, ó, se liga. Caraca, ninja, foi mal, pô, se precisava disso não, eu tô passando cal. Bora, 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 vou bagar, vou bagar, vou bagar ali, vai, 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 entra, me baguei, meu Deus do céu, segura, 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 cuidado mais, cuidado É, rapaziada, esses aí foram os tipos de jogadores, e cara, eu tenho certeza que você, ou algum amigo seu, se identificou com esse vídeo, então se você conhece um amigo que é assim, manda esse vídeo pra ele, eu te desafio fazer isso, velho, e isso vai me ajudar muito. Não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, tá tendo um sorteio lá do Kit Gamer, que eu já falei, velho, na minha página no Facebook, quando chegar a cem mil curtidas, eu vou tá fazendo um sorteio aí de um Kit Gamer, moleque, tá muito top, você não pode perder. E quero agradecer ao Mano Rage, que tá fazendo as thumbnails do canal, cês podem ver que as thumbnails agora tá muito top. Valeu, Rage, tamo junto. É isso aí, rapaziada, falou, até o próximo vídeo. Fui!